Já sei que vai-me embora Que não queres mais o meu amor Ouve minha alma que jora E te pede, por favor, deixa ficar teu retrato comigo Quero ter a ilusão que ainda vim contigo Tirca, abre a luz dos teus braços Meu coração em pedaços Só pode falar assim Porque eu, em prol Se flores embora eu choro Não te prepare de mim Se flores embora eu choro Já sei que vai-me embora Que não queres mais o meu amor Ouve minha alma que jora E te pede, por favor, deixa ficar teu retrato comigo Quero ter a ilusão que ainda fico contigo E te pede, por favor, deixa ficar teu retrato comigo E te pede, por favor, deixa ficar teu retrato comigo E te pede, por favor, deixa ficar teu retrato comigo E te pede, por favor, deixa ficar teu retrato comigo